Mendo rapaz, eu já curei pneu da Rondessa, meu irmão Porra, velho, cerveja me foge, sacana Aí! Oi! Alô, Juca! Alô, Marquinho! Que aconteceu ontem lá nesse vazio? Tava brincando, nada demais Independente, eu sou do quê, do rumo? Eu sou do quê, rapaz? Já peguei a arma, não sei se isso pode Cerveja me foge Ué! Cerveja me foge, sacana Cerveja me foge, parceiro Mais a sua digamos Mas eu sou do que, rapaz Cerveja me foge, sacana Ó! Cerveja me foge, porra Deixa eu pegar essa porra aí N Alô Marquinhos, o que aconteceu ontem lá nesse barzinho? Tava brincando, cada device, independente eu sou do que, do burra, tá? Tão humilde! Já peguei arma, eu não sei se isso pode, cerveja me fode, cerveja me fode, sacana, cerveja me fode, Morreu, 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 eu sou o reto, eu sou o reto, é fita! Cerveja me fode, cerveja me fode, porra! Cerveja te fode, Cerveja me fode, minha filha me fode, Cerveja... C АУ! Boa, mamão, eu sou do movimento, rapaz! Eu boto bazuca pra cuspiça! Meu mal, tu não passa por mim... Obrigado.